É estranho no fundo assim, tem pelos dedos na sua cara Depois de tanto tempo, depois de tanta confiança Nada me valha, o homem que enche o outro Profecendo, sonhando na cara Profecendo, sonhando na cara Profecendo, sonhando na cara A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amém. 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 O céu sempre sentiu. O céu sempre sentiu. Amém. 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 Te ouvir com atenção. Fala sobre a sofrida, O que a gente dá um ver. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal